Alguns postos de combustíveis em Goiânia estão cobrando o litro da gasolina a R$ 4,29, mas se procurar, encontra preço bem mais barato. Os frentistas deste posto de combustíveis, localizado na avenida T63 em Goiânia, passaram o dia assim, parados. Isso é claro que é reflexo do preço. Aqui, a gasolina comum está sendo vendida a R$ 4,29 e o etanol a R$ 2,99. Esse outro, também na avenida T63, comercializava combustível com o mesmo preço, R$ 4,29 e o etanol. Ao longo da avenida, em todos os postos que percorremos, encontramos o combustível sendo vendido pelo mesmo preço. Seria coincidência? Eu acabei de passar por dois postos porque não tinha jeito, tive que parar nesse para procurar o mais barato. Mas, em outros locais da cidade, o combustível é encontrado a R$ 3,79. No final do mês de julho, o governo federal anunciou o aumento das alíquotas do Piscofis para gasolina, etanol e diesel, o que representou uma elevação de 7% para o consumidor. Esse aumento ainda seria reflexo do anunciado pelo governo federal. Consumidores, mais uma vez, foram pegos de surpresa. Onde nós vamos parar? Desse jeito vai ter que parar mesmo, não está tendo condição de andar, né? Desse jeito vai ter que parar mesmo, não está tendo condição de andar, né?